É, meus queridos, lançou! Lançou o Skull & Bones, né? Agora oficialmente, quer dizer, ainda é um Early Access, porque é a versão mais cara do jogo, né? Pra quem comprar ela já consegue jogar. O lançamento ainda é dia 16, quer dizer, ainda não lançou! Mas enfim, agora é oficial, né? Finalmente, depois de muita dúvida, de fato o Skull & Bones vai chegar pra gente. E agora? Né? Lançou. E agora? Já peguei aqui a versão final do jogo, já tô jogando, vou mostrar algumas mudanças pra vocês. Mas qual que vai ser o caminho, né? Que a gente vai seguir com o game, né? E aí, mano? O que você tem que fazer? Como é que vai ser a campanha? Eu já avancei um pouquinho aqui, tá? Não muito, ainda tô no limite do nível da beta, né? Então eu ainda estou no rank Bandoleiro, né? Mas o que tem depois? Temos aí Bandoleiro, Salteador, Corsário, Degolador, Chefão 1. É isso mesmo. Infinito. Eu fui até o 300 ali, mais ou menos, e parei, né? Enfim, então é a ideia da Ubisoft realmente aí de fazer um jogo, né? Um serviço aí eterno, né? Claramente aí eles realmente acreditam no potencial de um futuro desse game aí, como virar uma fonte de renda infinita dos caras. Mas e onde você entra nesse navio, né, senhoras e senhores? Ah, inclusive, muita gente queria que eu chamasse ele de Julian. É Julian, Julian, por causa do Madagascar, né? Do personagem do Madagascar lá, do rei Julian. Acho que é Julian. Eu não lembro como se pronunciou. Faz muito tempo que eu achei Madagascar. Enfim, mas... Estou falando do Lemuri aqui, né? Que eu chamei de Guaxinim. Mas não dá pra ser rei Julian, gente, porque... Mas eu adorei a ideia, tá? Mas não dá porque tem outros pets, né? Então tem gatinho também, tem outras coisas, né? E... Então, mas eu gostei tanto e vocês deram... Foram tantas pessoas que falaram pra ele ser o rei Julian que ele vai ser Juju. É, mano, pensei em Juju. Sem erro, Juju, né? Aí, ó, tem que pegar zinco. Opa, 14 zinco, mano, deu bom. É, eu tô montando uma balista pro meu navio, né? E a gente já vai conversar um pouquinho sobre a gameplay do jogo e sobre o que você pode esperar, tá? Mas eu só queria aí realmente deixar claro que Juju será o nosso mascote em Sea of Thieves independente do bicho, né? Assim eu nunca vou esquecer. Inclusive, agradecer a galera. Teve gente que me falou que essa parte aqui do navio... Essa aqui não. Essa aqui chama Gávea. Mas também me falaram que chama Caralho. Aí eu tô na dúvida. Eu gostei mais de chamar de Caralho. Mas será que é? Eu não sei se é meme. Falaram, ah, Patife, chama Caralho. Mas eu dei de Julian. Mas me parece que o certo é Gávea. Não sei. Enfim. Só pra constar, né? Mais informações. Muitas coisas, né, mano? Aprendei daí a navegar. Chat, beleza. O jogo de fato puxou o progresso, tá? Da beta pra quem levou. Foi tranquilo. Eu só abri o jogo e ele já seguiu de onde eu tava. Eu avancei um pouquinho na campanha. Eu já liberei os contrabandos. Eu vou fazer depois um vídeo aqui pra falar de contrabandos. O contrabando é uma moeda secundária que envolve PvP, né? Que envolve perseguições e envolve você fazer algumas missões mais arriscadas, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar é que pela versão do jogo que eu ganhei, eu ganhei aí alguns visuais desse navio, né? E eu gostei que ele parece... Mano, sempre que eu vejo essa gaveta aí, eu acabo lembrando muito do Seu Madruga. Porque, mano... É bom. O Seu Madruga era o Pirata Alma Negra. Não era aí um negócio assim? Tanto que eu cantei no primeiro vídeo de Esquembones, o pessoal reconheceu aí e tal, né? E eu... É... Seu Madruga do... Não é o Seu Madruga, né? É o Dom Ramon que fazia o Pirata no Chapolin, né? Seu Madruga é um personagem do Chaves. Enfim, não vamos se aprofundar nisso, né? Mas eu acabo lembrando aí que coloquei essa skin do navio nova aí que veio no... No... Na versão do jogo, né? E... Olha que bonitinho ele tocando um violininho, né? Enfim, manos... Vai tá gostosinho o jogo, né? Como eu já falei pra vocês, eu já dei minhas opiniões aqui nos outros vídeos, né? Ai, caraca. Isso aqui é um problema, mano. Caraca. Mano, tem esses... Eles são corsários, eu acho, mano. É, ó. São corsários, mano. Eles me atacam muito e eles estão nível 10, cara. Então, tipo... Eu tô tendo que fugir deles com frequência, tá ligado? Tá meio chato isso, mas vambora. Vou soltar um morterão ali. É, inclusive muitos erros, né, mano? Eu me confundi com a parte da mobília também. É, no outro vídeo e tal. Porque, mano, a gente vai gravando às vezes e como tá num momento que tem muito jogo, né? É normal que a gente acabe fazendo umas confusõezinhas. Então eu peço desculpas pelas confusões do jogo, do último vídeo. Mas depois de jogar um pouquinho mais aqui, realmente você começa a entender um pouquinho mais com facilidade. É, eu já decorei algumas coisas da cidade e tudo mais, né? Bom, campanha. É... Estão me atacando ainda? Deixa eu ver lá na gávea. Ai, mano, ele tá tentando ainda. Que safado, velho. Queria ir na gávea, mas foi no lugar errado. Ah, pra quem não sabe também, eu tô com o meu desafio de jogar o jogo na primeira pessoa, né? Eu tô... Não, não, também. Ah, meu Deus, só jogo na primeira pessoa. Às vezes eu tô tendo que colocar na terceira, porque o combate tá muito difícil. Ah, mas só pra vocês saberem que grande parte do vídeo vai se passar assim, né? Com a gente olhando ali a caveirinha presa ali, que também é a parte da decoração do navio. Certo? Vou desembarcar aqui. Eu só queria liberar esse fast travel. Ah, é um posto avançado, creio. Ah, será que é tipo um templo? Mas será que tem gente aqui? Tem. Tem umas casinhas ali, ó. Tem, tem mercador e tal, né? Então, beleza. Como que tá sendo? Bom, primeiro de tudo, a gente abrindo o mapa, a gente tem ali a parte das missões, né? Então, agora, eu já terminei as missões na região de Saint Etienne, e agora eu já tenho a primeira missão na costa da África, certo? Então, agora já começa a gente ter a necessidade aí de se locomover um pouquinho mais, né? Peraí que eu me perdi. É, a costa da África é aqui. Então, agora eu já tenho aí, já começa a ter ali a missão prata ensanguentada, né? Então, a gente tem que adquirir Marfim, que é aqui na costa de Pembê, né? No mar de Diwê. É isso? Eu acho que é isso. Então, já começa a ampliar um pouquinho mais o mapa, né? Que a gente tinha um pedacinho dele. Agora a gente tá realmente aí podendo liberar ele até o topo, né? Então, ele vem até aqui, ele é esse quadradão. Já o contrabando, que realmente eu percebi que é uma das grandes mecânicas de endgame do jogo, já veio pras índias orientais. Então, eu posso produzir tanto rum, né? Quanto ópio. E ambos são ilegais, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu só vim aqui ver o que temos aqui de opções de venda. Na verdade, de compra, ó. Eu preciso de gomalaca. Sempre que eu vejo gomalaca, eu compro. Porque é um recurso que, a princípio, eu tô usando bastante, tá? E deixa eu ver se eu tenho mercadoria. Isso aqui é mercadoria, então vamos... Nossa, mas ela tá pagando mal nisso aqui, peraí. Isso aqui, ela paga a média. Quando paga a média, normalmente eu já vendo. Eu não fico procurando muito lugar que valorize o bagulho, não. Porque senão, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? A gente ficar guardando coisa, né? Comprei a gomalaca. Se eu esperasse 13 minutinhos, viria outra. E é bom liberar esses fast travels, tá, chat? Porque, por exemplo, agora... Quando liberou aqui o ópio, né? Já foi muito rápido. Deixa eu mostrar um pouquinho do contrabando pra vocês. Porque, como eu falei, essa aqui é uma das mecânicas... Que eu acho que vai ser uma das mecânicas mais nervosas no processo do endgame desse jogo, né? E aí, rapaz? Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Tá, então qual que é o negócio? Sempre vai ter uns restaurantes no... Tanto em Saint-Antoine quanto aqui, nessa cidade que eu tô, que eu esqueci o nome dessa aqui. Vai ser um lugarzinho, tipo um restaurantinho, tá ligado? Mas não é esse aqui, não. Aqui é o líder do bagulho. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. É nesse... É na Houmanar aqui, né? É naquele timão. É um timão, né? O timão do navio com o bicho preso. Qual que é o negócio? O restaurantinho é onde sempre vai ter o contrabando. A primeira vez que você entra, você tem que pagar. Mas aqui é onde estão as mecânicas mais complexas e, a princípio, mais complicadas do game, né? Então, por exemplo, se eu conversar com a Houmanar aqui, ela vai ter produtos, né, exclusivos desse mercado clandestino. Que usa essa segunda moeda aqui, né? Essa moedinha diferenciada ali que vocês estão vendo, né? Tipo um polvinho e tudo mais. Só que o que acontece? O símbolo dessa organização, desses contrabandistas, é o símbolo do jogo. Sabe o símbolo do jogo? Aquele timão com o polvo? É isso aqui. Então, mano, isso aqui é a ferramenta endgame mesmo. Você pode ver, mano, que é muito equipamento diferentão. E eles são bem caros. Eu, particularmente, achei as coisas aqui bem caras. Mas são os melhores itens. Então, assim, a grande verdade é que se você quiser aqui focar em contrabando, é uma alternativa que você tem, né? E aqui, no fundo, sempre vai ter o esconderijo dos contrabandistas. Aqui, a gente produz ópio, né? Então, você vem aqui e você manda elas produzirem ópio e rum, tá? Então, esse é ópio. No outro lugar, é rum, pelo que eu entendi. Então, você fornece material. Eu forneceria aí a plantinha, né? E eles fabricariam ópio. Mas, como que você consegue essa plantinha, né? Aí que é mais legal, né? No caso, como que você consegue a matéria-prima do contrabando? Você tem que vir aqui na rede de abastecimento. Aí, nessa rede de abastecimento, né? Eu acho que só que eu... Você tem ali, ó, contatos e ataques. Então, por exemplo, eu posso pagar pra comprar a cana-de-açúcar. Então, eu pagaria 400 moedas e poderia buscar cana-de-açúcar ali em Lescale, né? Eu acho que o que mais valeria a pena aqui nesse momento seria, por exemplo, eu pagar esse aqui. Eu pagar esse aqui. Então, são os dois de Lescale, né? Ó, aqui também eu poderia, por exemplo, já fazer a rota ali passando por aqui e aqui, né? Tem bastante coisa ali, ó. Então, você tem que comprar esses contratos, tá vendo? Os contratos de adquirir a matéria-prima. Tá? Então, eu comprei todos aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar eu comprar mais ou se ele vai me travar aqui agora. Ele tá processando os contratos, né? Mas eu acho que ele não aceita mais. Beleza. E aí, a gente tem a parte de ataques. Caso você não queira pagar, você pode atacar. Então, por exemplo, ó, o forte ali me dá 160 canas ou 6.400 quilos de cana, né? Então, aqui você pode também fazer ataque a fortes. Ou pegar de frotas, né? Então, ó, uma frota pequena de enguias e tal. E aí, você pode atacar as facções e roubar esses produtos, né? E aí, vem outro ponto. Uma teorinha minha meio maluca, né? Aqui do outro lado, você tem, por exemplo, ali, ó, a quantidade de produtos que eu tenho, né? Então, eu tenho ali meu dinheiro, as moedas de contrabando e a quantidade de produto de ópio, no caso, que eu tenho aqui, né? Depois que você tem esse abastecimento de produtos, você tem que vir aqui no livro de encomendas. E aí, nesse livro de encomendas, você encontra as pessoas que querem comprar esses produtos contrabandeados. Então, ó, tem gente que... Por exemplo, eu tenho 36 rum ali, ó. Tem gente que quer comprar 93, 94. Ali aparece o quanto que ele paga, tá vendo? Ó, 127 moedas, 26, nananã. Então, na verdade, aqui agora, ó, porque, por exemplo, aqui eu tô levando 94 e ganhando 127. Então, tem que fazer uma proporçãozinha matemática pra ver o quanto que tá valendo cada um que eu vendo, né? Provavelmente, as vendas grandes serão mais difíceis, né? Mas elas vão valorizar mais o rum, né? Então, teria que fazer uma... Eu vou pausar o vídeo pra fazer a conta matemática. Segura aí. Então, só pra gente tirar essa dúvida aqui, né? Então, ó, a gente tá pagando 124 moedas por 93 garrafas de rum. Então, a gente tá pagando 1.3 por moeda, né? Agora, se eu pegar uma de... Ó, essa aqui claramente tá valendo mais. Porque por uma garrafa de rum, eu tô ganhando 127. Já claramente é mais, né? Então, já são três moedinhas a mais. Mas, então, é isso mesmo. Então, agora vamos pegar o que menos paga aqui, ó. 21. A melhor cotação é essa. 21 por 27, né? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora de novo. Então, seria 27 moedas dividido por 21 garrafas de rum. Que dá 1.2, né? Então, é um pouco a menos, assim. Então, é uma continha básica. Mas, claramente, aí dá pra ver que quanto mais alto, né? For a encomenda, né? Quanto maior for a encomenda de produto, mais vai render. A minha teoria é que tá vendo que lá tem a barrinha, né? Do rum ali. Agora apareceu a do rum, né? E aqui, ó. Apareceu ali a do ópio, né? Eu acho que aquilo ali, tipo, é infinito, tá ligado? Tipo, ao longo das temporadas, provavelmente vão entrando novos produtos que a galera vai precisar grindar pra conseguir pegar alguma coisa. É a minha impressão dessa brincadeira, né? Manos, e aí a gente tem, então... Uma das coisas que eu gostei muito desse jogo é que, apesar da interface um pouco confusa, ela tá muito bem organizadinha. Então, por exemplo, agora aqui eu tô com esses contratos, né, de compra. Então, aqui agora tem, ó, as diversas. Elas aparecem aqui, ó. A pilhagem do forte, que eu não aguento porque é nível 10. Mas tem as ofertas de suprimento aqui, que provavelmente seria isso que eu faria, né? Então, agora eu acho que a melhor ideia minha seria fazer a rota, passar por aqui e depois passar aqui em cima, né? Então, ó, são dois pertinhos. E aí, dessa maneira, eu conseguiria pegar os produtos pra processar e depois fazer o contrabando, que aí é uma moeda diferente, né? Ah, inclusive, o que é isso aqui? Ah, ele aparece, ó. Ele aparece separadinho ali, a aba de rede de abastecimento, tá vendo? Então é super fácil. De novo, o Superman organizado, as missões estão por região, as missões secundárias da Ilha Rubra, a missão primária está na costa da África, que eu ainda estou com o Skurlock. Aqui a gente tem essas missões, a gente tem as investigações, a gente tem pistas, né, de tesouros que a gente pode encontrar. E por último, uma curiosidade, é quando você está indo atrás de alguma determinada coisa pro seu barco, você coloca pra rastrear aquela receita, elas ficam aqui, tá? Então você pode, ó, então eu tô rastreando, por exemplo, aqui, ó, a chalei, né? Eu queria chalei, então eu preciso aí de goma laca, vocês viram que eu falei que eu precisava. E aqui eu tenho também a minha tábua de zimbro, porque eu quero colocar a balista no meu navio, né? Então eu vou deixar aqui a balista agora rastreada, já que a gente já tá na cidade. A gente aqui tem várias coisas pra fazer ainda, eu sinto que essa mecânica aqui é uma das mecânicas que vai ser muito explorada, porque eu tô ligado que em algum lugar aqui a gente também tem como fazer upgrades no nosso império, né? Então, por exemplo, ó, o Mestre Destiladores, por 50 moedas eu adiciono 10% de produzir um item adicionar ao refinar o contrabando. Táticas maliciosas. E eu tô ligado também que tem uma gestão de barcos, que a gente com o futuro vai poder fazer aqui, porque eu vi o vídeo do endgame deles. Então, assim, é realmente assim, agora tá ficando cada vez mais claro o porquê que a Ubisoft, mano, desistiu, voltou, desistiu, voltou, desistiu, voltou desse jogo, né? Porque realmente, ao mesmo tempo que ele vem tomando o hate esquisito, tudo, realmente a gente percebe que a ideia deles de longevidade de live service aqui, mano, é um negócio um tanto quanto ousado, né? Se vai dar certo ou não, eu deixo aí com a opinião de vocês, certo? Então, mano, praticamente é isso, tá? A história do jogo, realmente, ainda ela não me interessa. Opa, eu fiz cagada porque eu queria construir a minha balista. A história do jogo, realmente, ela tá muito difícil. Eu tô acompanhando o Scurlock, o Scurlock tem um problema com os franceses, então tudo dele gira ao redor dos franceses. É muito engraçado, assim, porque o nosso protagonista, pelo nosso protagonista, ele não ter voz, né, e tal, parece que a gente é só um... A gente é muito... O nosso personagem é muito passivo ali, ele é muito apagado no mundo, né? Eu sei que tem pessoas que gostam disso. Nossa, ele ficou bravo. Mas tem pessoas que odeiam, né? Tem pessoas que não gostam. Mas, por outro lado, o Scurlock, a personalidade dele, apesar de não me pegar a história, ela tá se desenvolvendo muito bem. Então, ele tem uma rincha com os franceses. A última missão que eu fazia, ele tava, tipo, completamente bêbado. Ele não conseguia dirigir o próprio navio. Comandar o próprio navio? Quando eu dirigir navio? É dirigir navio mesmo, né? Então, manos, é... Não, não é com você que eu queria falar, não. Eu quero falar com o vendedor de armas, né? Então, assim, mano, claramente o jogo vai... Ah, e detalhe, cheguei aqui, todos esses personagens tinham linhas de diálogo nova, cada um deles tem, tipo, sua própria personalidade, sabe? Enfim, manos, o negócio todo que eu quero dizer com isso é que realmente dá pra ver, fica claro, a vontade da Ubisoft aí de que esse jogo realmente tem uma duração eterna. Eu coloco ele pra jogar aqui, um videozinho no YouTube, uma musiquinha. Tem a cutscene de novo. O Scurlock tá sendo bem desenvolvido, os personagens estão sendo bem desenvolvidos. O meu personagem, ele é muito genérico mesmo, assim. Mas, mano, de certa maneira, né, a parada tá caminhando, né? Eu vou colocar a minha balista nova aqui, ó. Tava doido pra testar ela. Só que eu até gosto do meu canhão alongado. O que eu tô usando? Eu tô usando... Ah, não, eu tô usando os inundantes. A ideia desses meus canhões aqui é inundar, né? Na parte de trás, eu utilizo essa bombarda e no meio está aí com o nosso morteiro, tá? Então, assim, com o tempo, né? E eu vou te falar que foi um bom tempo. Eu comecei a pegar um pouquinho mais do jeito aqui. Eu tô com dois jogos, né? Aliás, eu já falei isso, eu tô com cinco jogos gigantes. Mas o Scrum Bônus é um jogo que vira e mexe. Eu falo, mano, tô com vontade de navegar um pouquinho. Não sei se é o suficiente ou não sei a necessidade de ser tryhard pra você realmente fazer a diferença nessa gameplay, né? Mas, a princípio, é isso, ó. Então, aqui é bom. Isso aqui também é bom porque é uma maneira de a gente revelar mapa, né? Pra gente. Então, a gente consegue fazer uma navegação tranquila. A gestão de recursos, né? A necessidade de você... Por exemplo, eu tô também vendo agora a necessidade de melhorar as minhas ferramentas, sabe? Então, todas essas coisinhas estão me mantendo engajado por enquanto, né? Eu diria que eu tô já aí com umas 10, 12 horinhas do jogo. E me mantém entretido, né? Entre ele e o Helldivers, né? Acaba que os dois jogos saíram juntos e eles vêm com essas mecânicas realmente pra te manter ali mais engajado, mais grind, né? Repetição de coisas. Mas, cara, no geral... Tô gostando, tá bom? Esse é o resumo da ópera. Muita coisa pra fazer. Agora que lançou, dá pra ver. Eu sei que eles vão também ter um rank global nessa parada aqui do nível do Capitão. Porque, mano, eu segurei aqui, eu juro pra vocês, mano, foi em 260, 270 ali e ele não vê fim, tá ligado? Porque eu acho que realmente é a ideia do grind infinito e de pra sempre existir essa corrida, né? Eu não sei se nas temporadas eles vão zerar. Inclusive, o jogo já começa na temporada 1 e as pessoas já estão me avisando. Será que eu consigo, por exemplo, abrir na tela da Ubisoft aqui? Eu acho que é Shift F2, né? Talvez. Deixa eu ver se eu acho Scrum Bones. Eu não sei se ele vai falar, não. Mas o negócio é o seguinte, o jogo já tá começando a me falar do personagem dessa temporada, né? Do boss dessa temporada aí. Que, mano, é bem difícil de derrotar. Então, eu acho que... Inclusive, o jogo tá bem difícil, tá? Vocês veem que eu peguei o navio nível máximo da Beta, ele pegou nível 7. Mas, mano, o que eu mais tô trombando é nível 10, tá ligado? E os níveis 10, mano, eu não tanco. Ó, vamos ver. Tem um... Ó, um nívelzinho 6 ali, mano. Que é, em teoria, fraco, mas, né, já é um nível 6, querendo ou não. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. E agora eu quero testar a minha balista, por isso que eu tô atacando. Cara, muito eventinho de, ah, me resgata... Nossa, essa balista é irada pra acertar... Pra acertar... Só pra acertar os tiros, né? Ah, outra coisa da minha build é... Eu coloquei aquilo de que quando eu abordo um navio, né? Quando eu jogo as minhas cordinhas e eu tomo ele, eu curo 8k de vida. Só que, mano, 8k de vida é muito pouco. Eu lembrava de ser um pouquinho mais relevante esses 8k de vida, né? Mas não é tão relevante assim. Então, só pra informar vocês aí que o bagulho é louco, né? Um bagulho que eu também já quero melhorar é a minha... É a minha gávea ali, né? Minha gávea não, minha luneta, né? A balista é boa também, porque daqui a pouco... É que eu tô pegando ainda, é a primeira vez que eu uso ela. Nossa, no mouse teclado eu ia estar arregaçando isso aqui, tá? Quer saber? Deixa eu arregaçar. Não trouxe munição pra balista. Ô, burro. Esqueci o chat. Nossa, deve ter alguém já aí no chat. Tava gritando em casa. Aqui, ó. Abordei, ó a minha vida. Olha a minha vida, tá? Ó a minha vidinha ali embaixo, ó. Lá a barrinha de vida aqui embaixo de mim, ó. Abordei, a gente ganhou uns itenzinhos extra, né? Ih, vidinha full. Isso aqui é muito bom, tá? Principalmente pra fazer as raids, né? Então, muitas vezes eu tô tendo que fazer as raids aí dos fortes, né? Isso é... Inclusive raids, mano. É a alma desse jogo, tá? Porque, por exemplo, você precisa de goma maca lá, né? Então, se você precisa da tal da goma maca, você vem até esse lugar aqui que vende a goma maca ali, ó. Tá ali a areia, não sei o quê, relíquia... Nossa, ele não vende a goma? Ah, vou lembrar de vender. Mas, enfim. E aí você faz a invasão ali. Sussurros da profundeza? Infelizmente temos algum mistério aí, né? Pra resolver, enfim. Então, isso é muito legal, porque... Putz, então. Só que eu tô sem munição na parte da frente da arma, né? Eu precisava parar em algum lugar, mas eu tô com preguiça de parar ali. Mas eu acho que eu vou parar, porque... E sem meu equipamento municiado é muito ruim, né, mano? Preciso comprar munição pra balista. Fusquei, né? Vou ter que parar lá. Mas, enfim. Então, é... Nem lembro mais o que eu tava falando. Segue o baile. Eu me distraio, porque o jogo é gostoso. Né, Juju? Juju, você podia dar tchau pra galera, né, Juju? Será que a Juju tem algum comando? Ai, peraí. Ah, isso aqui vai ficar legal. Olha aí, ó. Caraca, pior que o modo câmera, ele não para nada, né? Aí, ó, Juju. Juju vai dar tchau pra vocês nesse vídeo aí, rapaz. Gente, mas é isso. Lançou, mano. Lançou. Depois de muito tempo esperando, finalmente aí realmente é real. Eu tô curtindo, né? Na verdade, o conteúdo vai muito depender do feedback de vocês aqui. Eu falei, tem ele, tem o Helldiver. Essa semana tem o Banishers, que eu não vou fazer a campanha aqui. O primeiro vídeo já foi muito mal. É um baita jogo também. Final do mês, Final Fantasy. Mano, eu tô jogando o Yakuza, tem pessoa. Então, assim, é muito importante. Eu acho que a gente se entender. Se vocês falarem, não, Patifi, foca no Squambones, porque eu acho que praticamente ninguém vai fazer isso. Cara, pra mim, seria um prazer, porque eu realmente tô me divertindo. E a ideia do grind, do RPG, da exploração, né? Da quantidade... Mano, que vento chato. É... Da quantidade de coisa que tem pra fazer nesse jogo, que tem pra explorar, realmente é um conteúdo que eu gostaria de cobrir, né? Mas óbvio que vai muito depender aí do feedback de vocês pra ver se eu me dedico ou não. Com certeza a gente vai jogar ele em live agora, tá? Essa semana aí eu devo jogar ele um pouquinho mais em live, porque eu acho que isso aqui com live é tudo de bom, mano. Eu vou poder olhar pro chat, trocar uma ideia com vocês. Vai ter umas situações engraçadinhas. A gente, quando liberar o PVP, vai ter uns PVP. Então, quando eu penso nesse conjunto de coisas, realmente me agrada a ideia de que a gente vai poder jogar aqui e curtir bem em live. Fechou? É isso. Lançou, rapaz. Mas e agora? Você pegou? Não vai pegar? Vai esperar? Uma promo? Quero saber de vocês. Até lá também, se fica tranquilo que eu vou estar bem. Aí eu posso trazer dicas. Se você for esperar uma promo, quando você vir aqui já vai ter as dicas do Pati pra você seguir. É isso, gente. Obrigado pelo carinho. Bom restinho de carnaval. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.